E agora a gente fala sobre a violência contra a criança e o adolescente, que é a influência do mundo digital neste tipo de crime e que foram temas de palestras na manhã de hoje aqui na Assembleia Legislativa. A audiência promovida pela Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa teve como objetivo ampliar o debate sobre as várias formas de violência sofrida pelas crianças. O futuro dessas crianças, que futuro nós vamos dar, na medida que ela já nasce num espaço violento, onde ela é violentada de várias formas. Uma das palestrantes foi a advogada da Rede Feminista de Juristas, Marina Gansaroli, que falou, entre outros assuntos, sobre a violência digital. A gente tem casos já no Brasil de meninas que tiveram que mudar as suas residências, que abandonaram a escola, que tentaram o suicídio, que deixaram, então, entraram em quadros de depressão, desenvolveram síndromes do pânico, porque tiveram uma imagem íntima compartilhada sem o consentimento. Segundo Marina, os pais precisam ficar atentos e agir quando preciso. Mas o debate deve ser levado para as salas de aula.